Finalmente chegou a grande noite, o grande momento. Hoje nós conheceremos o campeão da terceira Copa, Francisco Torquato, aqui na cidade de Pau dos Ferros, na Arena EIC. E agora, quem será o campeão? O time da Arena Keké chega pela terceira vez consecutiva à final. Já a equipe de Marcelo Oliveira, que participa pela primeira vez, também já chega à final. Ou seja, são duas equipes que participando, pelo menos tem 100% de final. Agora, resta saber quem vai ser o campeão. O Keké vem para quebrar essa sequência desses dois vice-campeonatos. Então, é a terceira, diz o dito popular, que a conta é três. Então, a gente está querendo quebrar esse dito popular. Vamos quebrar isso aí hoje, nessa conta de três. E tem outra questão também, é que vocês disputaram. A equipe de Marcelo Oliveira é a mesma equipe, só muda o nome. Mas vocês disputaram a competição em Cajazeiras, naquela oportunidade vocês foram campeão, né? A vitória, é o Vitória lá em Cajazeiras. A gente percebe que é o mesmo elenco, um elenco novo, um elenco qualificado, com capacidade para vencer também. A gente tem essa consciência, tem esse respeito por a equipe dela. Tem esse respeito por a equipe do Vitória. É uma equipe muito jovem, mas a nossa equipe está preparada. Se preparamos para, dentro do jogo, a gente construir o nosso favoritismo e surpreender essa boa equipe do Vitória. Dos veteranos, agora veteranos, né? A gente está chegando a uma final. A gente está disputando a final com a equipe muito qualificada, a equipe da Arena Quequer. Uma equipe qualificada em todos os sentidos. Então, nós temos essa disputa com a Arena Quequer. Recentemente, a gente disputou também a final da Copa lá em Cajazeiras com ele. Saímos na frente. Infelizmente, a gente não conseguiu o resultado que desejaríamos. E hoje, a gente tem mais uma final aqui, né? E cada final é uma história, né? E nós vamos desfrutar. Nós vamos desfrutar essa final. E, se Deus quiser, nós vamos sair com resultado positivo. Se Deus quiser. É isso que nós pensamos, é isso que nós almejamos, é isso que nós colocamos na cabeça dos nossos atletas. Que, ao término, se Deus quiser, nós vamos correr, vamos buscar e vamos nos dedicar para que isso seja o resultado almejado lá no final. Muito obrigado. Obrigado. Vamos à execução do Hino Nacional. Hino Nacional. Hino Nacional. Hino Nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 A BANAVÊ Ser totalmente compreensiva também Agora que a Bola vem aqui , essa é uma faixadinha pra gente ter a visão da linha de fundo O jogo está parado ali Tem jogador caindo Na equipe do Valderanos Ali ainda está agradecendo mais uma vez aos nossos parceiros Prefeitura de Pão dos Ferros Agradecendo também a todos os amigos que estão conosco nessa grande jornada Esportivos aqui Prefeitura de Pão dos Ferros A todos os parceiros Nessa grande Prospição Tem mano mal ali A favor da equipe do Pai Danilo Aquele do campo de ataque é bola A favor ali da equipe do Arena Quequer É campo de ataque lá com o jogador número 13 Lá com o jogador que é o Miquinho Tem todo o lado na área Vem olhar a pesquisa, o pata sobrou É mais um arremesso, mano mal A favor da equipe do Arena Quequer No campo de ataque Vamos ver quem chega O campo de ataque dominou De pé na canhota, a bola chegou na defesa A banderape atrás mandou seguir Trabalho de bola na equipe do Pantarano A bola desviou É arremesso, mano mal A favor da equipe O Arena Quequer que pressiona Dessa vez agora da direita e para a esquerda Regou mais um pouco atrás da bola de pé na canhota Com o jogador que é o Cairo Que está fazendo o trabalho de pivô No trabalho de saída de bola A bola retorna aqui totalmente ao goleiro Vardinho Procura a opção de alguém Recebeu lá na esquerda Tranquilamente a bola O jogador lá O Cairo, o camiseta número 8 Mede o espanto de bola Mais uma vez Volta atrás O time do Arena Quequer Com o Neguinho Abriu Mais aqui atrás Agora com o jogador Queiro Medinho Tem que dar um corte Tendo fazer a ligação direta Melhor para o Zagueirão É no que saber de brincadeira Bola para o Mato Já a bola já em jogo 0x0 Segue Veteran E a decisão da Francisco Topado do Evo Terceira edição No mundo O time do Marela Quequer Chegando Balou a bola E foi para a linha De fundo É esfriado É escanteio Bata a bola Ali na esquerda No campo de ataque A favor Da equipe do Marela Quequer Já bateu Rapidamente Mais atrás Ali jogou Com o jogador No jogo do Mato E lá O Lucas Na bola Mais atrás Vai sofrer A Bucari Bateu E o empate A Caioca A abertragem Diz que desviou É escanteio A favor da equipe Do Arena A abertragem Marcou Portanto ali O esquinado É mais um Sede no campo de ataque A equipe do Marela Quequer Que tenta buscar o gol Nesses primeiros minutos É escanteio Com um, dois, três Homens No campo de ataque Autorizado Até o arbitragem Quando voltar Vai dar conversada Lá com O jogador do Marela Quequer É mais um esquinoteio A arbitragem Vai dar só Aquela conversada Lá com O jogador Para colocar direitinho O número três Está lá Juntamente nos dois Número três É da equipe Do veteranos E também Dois jogadores De maior Estratura Para o parceiro Direto É o zagueirão Número três O Rafa O pedido Mais um Qual jogador Lá não entendeu E a bola saiu diretamente Aqui no Aqui no lateral É mesmo O manual já cobrado Mais um bem Sobra aqui Para o Rafael Domínio do Mora Da equipe Do Arena Neguinho E para a canhão A bola Chegava lá na frente Ali para o Pedrinho A bola Desviou É mais um normal Dessa vez Aqui pelo lado Direito Com o João Puto É o campo de ataque Desce o bola O time O time O time O jogador O jogador É o time O jogador E o jogador O jogador vai ser veteranos versus Arena Keké, a bola ficou ali em disputa, agora deu o corte do Caio e arrevesse o Manubau, campo de ataque a favor da equipe do veteranos, lá pelo lado direito, tá com a bola lá, o camisa número 2 vai cobrar lá, o Manubau já cobrado, tentava a bola lá com o jogador, que era o Estaldo já recupera a bola, agora o time do Arena Keké, aqui com o Neguinho, tem uma bola, pode dar perigo agora para a equipe do veteranos, nasce pela direita, abatindo o desvio, e a bola foi para o lado de fundo, uma bola descida de bola no time do veteranos, Vem esse campeão a favor da equipe do veteranos, na cidade de Maçaneiro Vieira, chegou por trás, a bolinha sobrando, sobrando mesmo aqui, atrás com o jogador, camisa número 6 ali, da equipe do veteranos, que tem que recuar a bola lá para o Pedro, que tem a opção de alguém, vai tentar fazer a ligação direta, chegou lá na direita, vem, corte, da defensiva do time, do Arena Keké, mais sobra mais uma vez aqui, tem mais força de bola agora, nesse momento, a equipe do veteranos, que manda o disputa, o balão da equipe do veteranos, e aí no segundo mão, a favor da equipe do veteranos, Aja coração para a galera que fez a sua fézinha aqui, que fez a sua aposta, né, apostando aí no veteranos, apostando na equipe do Arena Keké, que trabalha a bola ali, agora a equipe do veteranos, Emmanuel, já cobrado, aqui no campo de ataque, jogador do Maravos, ele tem que ter um jogador aqui no Lucas, Gabriel, uma bola, reclamando de bola, Pedrinho, abriu aqui com o Neguinho, salada direita para a esquerda, bola com o Cairo, trabalha a bola, vai girando, o time do Arena Keké, bota no chão, tem precuridão, e volta mais atrás, agora com o jogador, Gabriel, abriu na esquerda, mais uma vez com o Cairo, sempre trabalhando, dentro da canhota, tentando fazer a ligação, porta, defensiva a Zaga, toca a Zaga, 0 a 0, Neguinho, se livrou de um, de dois, da direita para o meio, o Cairo, mais uma vez, soberando aqui, na defensiva do time do Arena Keké, tentava sair de bola, lá fazendo agora a ligação com o ataque mesmo, de uma vez com o inferno para o Bacomera, o Carlinhos, na cara dos caras, o Carlinhos, na cara dos caras, o Carlinhos, a vela do que sabe, agora é um período... O que que é isso? O que que é isso, garotinho? O que é isso, garotinho? E lá vem de novo, valeu o time do Veteranos Impressionante O gol que perdeu, valeu o Joãozinho Valeu, o time do Alemqueque Cairo Sempre com a esquerda Espanta de bola lá com o jogador Deu Pedrinho Bola e perdeu, valeu o jogador da equipe No Veteranos E final, amigo E final, amigos Faz uma falta de nada Meu caro Natanzinho Que gol perdido, hein? É, rapaz, grande chance aí Pelo jogador Joãozinho, quase quase Marcador para aqui do Veteranos Olha, olha, Normando Só confirmando aí, é o camisa 8 Pedrinho com a camisa 8 2 é o Jordan, beleza? Da equipe do Veteranos 8, Pedrinho 2, Jordan, garoto Isso aí, que estão inclusive em campo E estão dificultando aí Bota aí, Natinho, o número 8 E o número 2 aí O Jordan E também aí o outro jogador Que é pra gente, com certeza Levar na melhor Aqui pra galera Trabalhando no time do Veteranos Tá, caralho Arco falta aqui E aquela pração normal Aquele barulho normal É o zagueirão Rapaz Que Ele rapamou aqui na arbitragem Ele falta E Emmanuel Falta, né? A favor da equipe do Veteranos Aqui em frente A nossa Sabine Padrão Globo de transcrição Os dois aqui Tem o Camisa número 19 Agora O Joãozinho Ele que fez aquela grande oportunidade Apenas um ombro Apenas um neguinho aqui Vai bater para a canhota Partiu, bater E assim, não Não, cara O que tá aí Rapazinho O que tá aí O que tá aí A gente vai dar A gente vai dar a mesma coisa A gente vai dar uma ligação direta Lá com o jogador Vai quebra do Aranha Keke Bolou o celular ali agora Celular, cara 25 25 7 caras Desvio e escanteio A bola desviou O Rafael chegando A defesa desviou Vai escanteio agora aqui do Magreta Daquilo vai na bola Vai vamos no lance Na emoção No tempo do jogo É zero Viu a bola Viu a bola Esquanteio pra favor A equipe Já cobrado No chute A batida vitória E mandou parar Eu não pudei autorizar lá Não tinha autorizado ainda Porque tinha bom jogo Tá começando Lá com os jogadores No agarra-agarra Tradicional e cultural Do futebol brasileiro E aquela conversa Que todo árbitro Acha de conversar Vai com os jogadores No agarra-agarra Aquela conversinha lá Autorizado Agora vem o chão Agora o Matinho Tá diretamente Pra fora Arbitragem Do senhor E retorno No garra-agarra Arbitro Apolindo o árbitro Bola já em jogo Zero a zero Tacando em decisão Garotinho Agora Falta ali Para gol da equipe Dois veteranos No campo de defesa Agradecer o meu amigo Pézão, lá do posto Pézão O amigo Neto Da corretora Antoeste Seguros Conosco também A corretora de Pagos Ferros Academia Intense E muito mais conosco Nessa jornada esportiva Ela é perigosa A próxima time do Marela Keké A cor camiseta número 12 Que é o Marela Keké Sobrou mais uma vez aqui Coneguinho Mete uma grande oportunidade A equipe Tava descendo a Corremael Mas o campo deu uma prejudicada Ele entrou pensando ali É uma boa oportunidade Para a equipe Do Marela Keké Tendo descendo O time do Vendereus Domínio de bola Desse meio Trabalhando lá com o Léo Pede sozinho Aqui na esquerda O Joãozinho Prefere segurar Mais um pouquinho Não jogando até o O Jordan Pediu mais uma vez Abatindo o desvio E arremesso Manual Aqui no campo De ataque A favor do Vendereanos Vendereanos Aqui com o jogador Número 6 Já bateu Mais atrás Dominou Bateu no chão Joãozinho Saiu aqui Arremesso Manual A favor Da equipe Dom E o jogador Camisa Número 13 0-0 Natan Bom jogo Bom jogo Não Bom jogo A equipe do Vendereanos Já teve Ótima chance E com o Jãozinho Que o chute Não saiu Da volta A vida A vida Galo Batida A perigosa Ali do jogador Camisa Número 25 Vendereanos Da equipe Do Arena Cacé Escapou pela direita Aqui Celebrou A bola São prasteiro Ali E salto Em linho De fundo Na tiro De retorno Da equipe Dom Veteranos Lá com o jogador Que é o Pedro Goderão Jogou Fez a ligação Direta Tambinou Na caixa Do peito Do chão A bola Já o time Do Arena Cacé A bola Chegou No ataque Da disputa De bola E o nome De virão Cota Defensiva Mais uma vez Da disputa De bola Lá com o jogador Da equipe Do veteranos Tentava abrir Corte de bola Da equipe Do Arena Lá pela esquerda O jogo fica bem E a arbitragem Marcou Arremesso Manual Ou falta Mas é uma disputa Do mal Rebaro mal O lateral A favor Da equipe Do veteranos Já cobrado Lá pela falta A arbitragem Mandou seguir Lá com o jogo Do candeguinho Abriu na esquerda Do medo de bola Vai regalar mais atrás Que vem o caio De perna criota Abriu para São Paulo Agora chegou Com o jogzinho Em um e dois Vai fazer o lindos A seguir Domino de bola E a equipe do veteranos A disputa de bola Domina Domina Veteranos Agora Rebrando de bola Do time do Arena Keké Bota no chão Domina Do peito Abriu Dominou Neguinho Puxou A esquerda Abriu Tem um Dois jogadores O Caio Sempre pegando Trabalhando Fazendo ali A saída de bola Do Arena Keké Abriu lá na esquerda A bola volta Para ele Vai tentar Fazer a ligação direta É Normando Mais uma grande chance Dessa vez A Arena Keké Despediça Da vez Do seu jogador Neguinho Quase Abre o marcador Da grande final Normando Tem jogador Caindo lá Mais uma grande Oportunidade O Neguinho Aqui Não sei se A perna boa dele E a esquerda Porque ele bateu De perna direita A perna boa dele É o torcedor Tá dizendo Mas foi uma grande Oportunidade A favor Do Arena Keké Já comprando Mano Malmo Melhor para a defensiva Com um Dois homens Ali sobrou O teu pote Zero a zero Essa é a toca Francisco Torquato De futebol Miricampo Lembra que na próxima Sexta-feira Meu caro Natan No salão Nossa Senhora Nas Graças Em Palmos Ferros Tem pega-fogo Camaré Renan da Resenha No salão Em Palmos Ferros Próxima sexta Zé Fabiana Em companhia Próxima sexta Tem pega-fogo No cabaré Em Palmos Ferros Senhas bombando Aí Tá todo mundo Combinado Próxima sexta Salão No próximo sábado Perdão Lá no salão Nossa Senhora Aqui na cidade De Palmos Ferros Ainda tem senha Ainda Os últimos mais senhas Aí Olha o time No Arena Keké Tentando sair Aqui vem a defensiva Mano Malmo A favor O jogador da equipe Florena Trabalha Campo de defesa Com tranquilidade Alguém com o jogador Que era o Pedrinho Que agora Domina a bola O Lucas Pena a opção Recebeu Rafael Domina de bola Alexandre A venceria Dabril Mais uma vez Aqui com o Lucas A praga de pé De Caio Finil Dominou É o dono do jogo Aqui no campo de defesa O Caio Sempre pegando A bola No trabalho Com o Kelvin Abril Mais uma vez Lá com o Alexandre Kelvin Pena sozinho Aqui o Caio A pressão Da defesa Do ataque Do veteranos Vai o Caio Dominou Aqui com o Neguinho Abril Lá com o Alexandre Dominou Vai Camila Lá com o Mano A mano Batiu Da bola Camisa número 3 E a Nina KK Abre o placar Pois é, o chute forte, Alexandre, o arrebato, o arrebato, o Pedro, o Reguinho, o treze, a profetora, a bola preparada pelo Pedro, e abre o marcador, a TNC, a Arena Keké, veterano zero, é o placar da decisão, garoto. Não vem o time do veterano, você dá para descer, ele joga do que no chãozinho, melhor para a defensiva, corte de bola da equipe do Mareira. De repente, jogando lá, mas agora na desvantagem do gol, veteranos, tenta chegar lá na frente ali, com o jogador que é do número 10 ali, que trabalha lá com o jogador, que é do Miguel, ali atrás, mais um pouco ali, com o tourinho, a bola batida, diretamente ali, a bola vai sobrar, sobrada ali para o time do veteranos, aqui na esquerda, a ligação direta, vem o desvio, arrebessa o Manoal, a favor do veterano, já cobrado, tem praça, perde o jogo, a equipe do veteranos, ali com o jogador que é o Rafael no campo, e depois a bola foi tendo a fazer a ligação direta, o desvio! Sozinho, sozinho aqui, o Joãozinho que tinha a oportunidade ali, em conclusão, a bola saiu, retido de retorno, a favor da equipe do Mareira, que agora não tem praça, vence o jogo, 1x0, Natan! É, Dom, mano, 1x0, mais uma chance aí, para a equipe do veterano, através do seu 19, o Joãozinho, é, e permanece 1x0 para a Arena Queque, para a Caesca e vai, dando o título de campeão, a equipe do veterano, Joãozinho, parada ali, falta assinalada pelo lábio sorrido, para a equipe de Márcia Luz Pereira, garota. Falta a favor da equipe do veteranos, o goleirão, é de um pé de ali, um, dois homens da Barreira Humana, camisa número 10, está na bola lá o André, o Rafael também, dois homens, na Barreira Humana, perdendo a raiva em contato dos passos, para a Barreira Humana, um, dois homens, como eu disse ali na Barreira Humana, e está na bola, camisa número 10, o André da equipe do veteranos, partiu, autorizando, partiu, bateu de pé na ganhota, bola desviada direto para a linha de fundo, chute forte ali Natan, mas sem direção ao longo do goleirão, Edinho do Arena KK segue 1 a 0. O chute forte, mas seria um perigo para o Arquio Edinho do Arena, segue 1 a 0, é o placar da decisão garoto. A ligação era direta lá na goleirão, o goleirão chegou, reclamou ali, e depois a primeira equipe do goleirão, o goleirão em linha de fundo, e escondeu a favor da equipe do Arena KK, que vence 1 a 0, quem sabe hoje, quem sabe hoje para o torcedor, que é o goleirão, salutinho, aqui na Arena KK, duas vezes vice-campeão, mas a equipe do veteranos, vai buscar apenas um primeiro tempo, a bola batida, chegou, dá, o esplomão, vem o goleirão, vem o goleirão, e a abertagem marcou ali, falta de ataque em Natan, e STEM, falta de ataque em Natan, vem o goleirão e não salveu o peito, vai dar isso, não tem isso, mas com falta de ataque em Natan, eu conviei, vou! Fala em Natan, cinco minutos peloegerão, um goleirão, Fala em Natan. É interessante que os jogadores do veterano ali tenham toda a tranquilidade aí, respeitando a decisão da arbitragem. Vamos aguardar a decisão da arbitragem aí. Vamos aguardar lá. Atenção, Joel, a arbitragem sinalizar para a gente que está na narração. Um gol para a marca. Atenção, a arbitragem para a gente que está aqui na narração. Vamos aguardar a arbitragem para a gente que está aqui na narração. Atenção, Joel, a arbitragem para a marca. Atenção, Joel, a transmissão da arbitragem. A decisão de cá, o que tem que dar uma posição da impressão que está aqui na arbitragem, normal. Oxê! Vamos aguardar a arbitragem. 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 O jogo é muito claro, o jogo é muito claro, o jogo é muito claro. Vamos para o segundo tempo, o jogo vai rolando ao Torreza, o jogo é muito claro, o jogo é muito claro. Teremos agora os últimos 25 minutos complementares. O jogo é muito claro, 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 o jogo é muito claro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 o Neguinho, e a Renan sobrou o balão, já cobrado, tem pressa, dominou, no peito tentando ajeitar, a bola sobrou ali para o jogador, já no time do Arenas, e a bola sai com muita força, aqui, no campo de defesa, Pedro, mais uma vez com ligação direita, a bola sobrou, e a bola desviou lá do Lucas, e a bola foi diretamente para a linha de fundo, e a tiro de retorno, a favor da equipe, do Arenas, que aqui é que fez o 1x0, a ligação é direita lá do Medinho, tentando fazer, lá para o jogador, camiseta número 10, é uma dúvida da equipe do Arenas, era o Pedrinho, a bola resbalou ali, tem mais uma vez, o arremesso manual, ali na linha do Misoni, do Grimado, dentro de ataque, a favor do Arenas, já cobrado, dominou, tentando, ali com o Mabimael, na disputa de bola, a bola vai sobrar aqui para o Neguinho, dominou de pé na canhota, com o Cairo, bando no chão, trabalha a bola agora, com tranquilidade, o time do Arenas, mais uma vez, ali com o jogador do Cairo, a bola desviou lá do jogador, que deu o Lucas, e a bola foi, e arremesso manual, já cobrado, nesse bola o time do Arenas, está sozinho, pediu, recebeu, Pedrinho, chamou, da esquerda, por um, dois, dá um, dois, lá vai sobrar aqui com o jogador que é o Neguinho, a dispara fica em bola, o jogo fica disputado aqui com um, dois homens, caiu o arretudo ainda não conseguiu, ali jogador da equipe, Lúcio, que é o Junzinho, vai pegar um batendo, não, puxou, teve que se livrar, uma cacota forte, chegou, dobra em dó, vai parar e E aí, velho, 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 velho. E aí, velho, 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 velho. E aí, velho, 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 velho. E aí, velho, 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 velho. E aí, velho, 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 velho. E aí, velho, 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 velho. E aí, velho, 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 velho. E aí, mano, vamos lá pelo campo de ataque. Lado esquerdo, já cobrando, no chão, na grama. Manoal, mais uma vez, a bola resvalou. Tentou buscar ali um campo de ataque, a ligação direta, a bola chegou, o Cairio fez a cobrança, por feito, a Bimael. O corte a mano vai em disputa. Quem chega ali melhor para o jogador que a Bimael? Chega o Rafael O zagueirão volta para a linha de fundo Linha lateral, Natan A final chegava para o Luiz Linaldo Quer saber de brincadeira Lateral, vem Alexandre para a cobrança 1 a 0, vence a Arena Keké, Domando Já cobrado ali o manual É mais um corte E agora a equipe Tonta a Arena Keké Tenta segurar O veteranos tenta buscar o jogo É 1 a 0 o placar Esse placar vai dando título ao Arena Keké O veteranos tem que buscar o empate O Arena Keké tenta segurar E é essa história que a gente conta para você Torcedor, domínio de bola do time Do veteranos Campo de defesa Rafael faz a ligação direta Lá que o jogo colocou E a bola foi diretamente Para a linha de fundo É tiro de retorno Natanzinho Agradecer ao meu amigo cliente O meu amigo Pezão Lá do posto Pezão Agradecendo a Prefeitura de Palmos Ferros A Pozonia Ícone Multimarcas Agradecendo A Academia Intense O meu amigo Leandro que está aqui Com a camisa do Flamengo O Flamengo aí hoje Está de boa A galera aí de São Benedito Prestigindo também esse grande evento aí Que é a Copa Francisco Torquato de Portimão Minicampo aqui lá O Eduquedário Abraço a toda a galera Das cidades vizinhas também Os amigos Dos mais variados municípios Que também vem prestigiar O futebol mamador Olha o time do Arena Ali, dominou Lá com o jogador Que era o Pedrinho A bola desviou Remesso manual Tem pressa O time do Veteranos Mais uma ligação Teria para o Rafael Sozinho aqui na direita Vem no desvio É escanteio É escanteio Desce todo mundo E o zagueirão Rampando camisa número 3 Vai descendo lá também E a bola perigosa ali Porque a bola veio Um rasteiro forte E a bola sobrou ali Remesso manual Já cobrou E a bola foi borrada Tudo, tudo no gol O final do Faz o que a galera gosta No mundo E fica legal Deixa tudo igual Aqui no Arena IC Veteranos 1 Arena Cacá também O da carne de decisão Garoto A emoção maior do futebol No gol Estrada O nome da emoção É o nome do Itálico Veteranos 1 Agora daqui Dota o Itálico E agora A bola foi Dota o Itálico Pensamos no Itálico O gol O equipe Dota o Itálico Cairo Tá na bola A ligação direta Disputa A bola chegou Cota A defensiva E agora amigo A tensão É aquele detalhe Quem fizer Praticamente leva 1x1 É Natal Três nomes Vamos ver como se comporta Agora Com as equipes Tãozinhos Passar muito bem A questão da ansiedade Dos atletas Quando chega na reta final Da partida E com certeza Espera muito Essa reta final Da grande decisão Meu Deus Eu quero chamar nada Aqui é a nossa Enfileira O jogo tá parado ali Natanzinho O O Pedro tá caindo 1x1 E a emoção Deu o Bexachou A galera Nessa aposta aí Agora deve estar Deve estar um pouco mais Segura Segura aí Haja emoção Haja emoção Impressionante Viu O torcedor que invadiu O campo aqui Bola nas duas Do chão Comeu o isopor O legu O legu Ao invés de ligar Para a namorada Ele ligu Foi para Para a colega Eita futebol Melhor para a defensiva Dominou Chegou do dominou A bola vai sobrar Aqui com o Babi Mael Agora o domínio de bola Lá pela esquerda Lá do jogador Que era o Alexandre Da equipe E o gol O gol E o gol Espetacular Espetacular O jogador Lá do jogador Lá do jogador O jogador Caíno, é o Lucas, né, da equipe do Pé Caranos, e a equipe do Arana Keká tem falta, sempre com ele, aqui no caminho de defesa, o Cairo, o jogador Pedro aqui, pedindo a presença de mais um jogador, tem um, dois, três, quatro, cinco homens, do Arana Keká na pequena área. A bola que sobe, subiu, desviou, a bola não vai saindo, a bola não sobrou, e a bola foi, valeu para ali de fundo, e no retorno, tem pressa agora o time, com o jogador Caíno, a bola chegando, o time deu a Arena, aqui com o Alexandre, a bola mais atrás, Valeria Alperde e falta arbitragem marca, falta e pinta Capomarelo e Natal. Parou, 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 olha a arbitragem marca a falta e a falta é o Capomarelo para o número 9 da equipe do veterano. Mais uma falta a favor da equipe de Valerias que tenta o desempate, né? Ou seja, o gol do título garoto. Tem jogador caído lá do veterano e a falta é a favor da equipe do Arena. A emoção do torcedor, os ônibus alterados, o coração batendo mais forte. E essa é a paixão do brasileiro. É futebol, seja ele através do futebol profissional, seja ele através do futebol amador, é mágico. E quem viu, meu cara Natanzinho, Bahia de Munique e Real Madrid, sabe que o futebol é mágico, mas aqui a diferença não tem. Tem o emoção pura! É falta a favor da equipe do Arena. Lucas na bola. Um, dois, três. Góveis da barreira humana. A arbitragem autoriza. Partiu! Mateu! Desvia! Desvia! E a bola vai pra linha ali em fundo. É escanteio a favor da equipe do Arena. Vai aqui de perna que alta o Abimainho. Camisa número 11. Tem um, dois, três homens lá na área. A bola subiu ali e chegou lá no gol! Boa! A bola de maquete! Conça! E parece Natan que foi gol dilema para o Brasil. E o Brasiliano também tem um player por países à Novacمato. E o Mitioner vai ter uma felicidade. É o segundo da MPT, gol que vai dar no título de campeão da terceira divisão da Copa Francisco do Galão. É o primeiro Zunga no time. Renatazinho, vira o jogo quase quase no finalzinho. Últimos minutos, vencer nessa capa complementar. O remédio do Marocos que até o cobrado, o Albobeiro, a infelicidade da defensiva. No time do veterano, o Jamal desviou da defensiva e a bola foi morrendo no fundo do gol. Agora os minutos finais aqui do veterano vai ter que buscar. O lance do Marocos chegou ali, bateu ali no camisa número 11. O Jamal do Peronema, a bola foi em linha de fundo. Agora o goleiro Matiu não tem pressa. O Arana Keké tenta buscar o título. Quem sabe que é hoje, quem sabe é hoje. O Veteranos acredita, ainda tem tempo. Quem sabe o papo cheia. A bola é que é ali. E a revista o Manoal, bola para o Mato. E Manoal, a favor da equipe viereste. Vamos representar a representação da cidade do Maçanil de Vieira. Do Veteranos, que perde o jogo. Mas tenta buscar. Ali com o camisão número 11, lá continuando pelo véu. E volta mais um atraso aqui com o zagueirão, caiu no instaldo. Tenta fazer a ligação direita. Corta o Tati e se volar. É Manoal, a favor da equipe do Veteranos. Ela descreve na campo de ataque. Cobrando. Foi assim que saiu um gol de fato. O bala chegou, um desvio. E a bola foi para a linha de fundo, Natan. Tentava a cabeceia ali o Luka, mas não saiu legal. Tiro de meta para o Arquê do Arena Keké. Não tem pressa, vence 2x1 em um placar da grande final. Vence 2x1, o time do Manoal Keké. Tiro de retorno já cobrado. A bola começou aqui, mais uma vez tenta fazer a ligação direta. O desvio da defensiva. O domino da grama. Ali com jogando o calcário. Tentava fazer a ligação, foi direto. As mãos... O jogador que é o Deguinho. O gramado quase, quase ali. Faz o gol. O cara não deu um chutão. O Balanão quase se confunde ali, Natan. É igual a Taisuera. Infelizmente, não é que ele fosse um jogo do Cruzeiro. O Ronaldo aproveitou a fada do Arquê do Mineral. Vem para a hora, garoto. É escanteio. Cobrado aqui, a bola chegou aqui com o jogador, que é o Deguinho. Dominou. Tem que ir tranquilo e dar o apelido para o escanteio. A favor da equipe. Tom Arena. Aqui com dois jogadores. Com o Kelfi, já cobrado. Aqui com o Deguinho. Dominou. Se livrou de um. Ali com o jogador, que é o Alexandre. É batida. Desviaram uma boa chance, né, Natan? É uma chance lateral para a Arena Keké. Da velha, Alexandre para a cobrança. Vence dois a um, a equipe tem ido na linha. Emerson, Manoal, já cobrado. O Cabrinho, que é o Vim de bola para o Sobrão. Ali para o jogador, que era o Alexandre, na bola batida. Toludo. Camisa número 14. O Alô, que essa bola foi diretamente para a linha de fundo. Já cobrado. Já cobrado. Chegou. Para o jogo, ele jogou em campo. É Manoal, a favor da equipe, o veteranos. A bola apareceu, está aqui. Tem praça aqui, o jogador, o autor do gol, o veteranos do Estado. Volta atrás. Aqui com o Pedro. Vai fazer a ligação direta. A bola chegou lá na frente. Muito forte. Agora foi, o Alô, Alexandre. É tiro de retorno a favor da equipe. Gol. Arena, que é que vence 2x1. A vitória já autoriza. Ficou marcado ali, aquele lance de mão de falta lá na infração. O autorizado, o goleiro Mandinho. Fez a ligação direta. Aqui, melhor para a defensiva. E é, ainda somando o balão, é bola a favor da equipe do Arena. Sem pressa. O Alexandre dominou lá na frente. Recebeu. Começou. 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 Parabéns. Graças a Deus. Três anos consecutivos. Tem que lutar, trabalhar para dar certo. Valeu. Valeu, velho. Eu falei. Conta três, né? No início. Deu certo. Muito trabalho. Vamos de bom. Parabéns. 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 Além da vitória do Brasil, depois de uma vez, a primeira vez, a terceira temporada, campeã da Copa, Francisco Bafato. E agora, graças a Deus, conseguimos o tão esperado título aqui da Educandade. Com certeza, o ano 2024, graças a Deus, está excelente. E agora nós completamos 100% de aproveitamento. Jogamos duas competições de dois pincelos. E agora vamos focar na maior da região, que é a Plínio Ferranos, que também é um objetivo nosso. E se Deus quiser, nós vamos tentar também conseguir esse objetivo. E esse aí, doutor Quero? Melhor, galera, da competição. Quanto gol errou? Valeu, velho. E aí, aluno de Emmanuel, professor. Tem mais. Com o melhor jogador da partida, Rafael do Arena Cacé. Foram os artilheiros da competição. Marcelino Viro versus Felipe Nenês. Parabéns, belo jogo aí da equipe do Berano, sem saber o portão. A prevenção em medalha, troféu e também uma quantia em dinheiro. Parabéns aí, a equipe vice-campeã, a equipe dos veteranos de Marcelino Vieira. E a equipe do Berano, o que é o que é o Berano? Essa é a pela importância da organização do evento. A organização em detalhes. Troféu, Tranos está aí agora, registrando. Parabéns, beberanos. Da cidade de Marcelino Vieira, a equipe vice-campeã. E a equipe campeã é a equipe Arena Cacé. Esse lindo troféu E receberão também a quantia de 5 mil reais E receberão também a quantia de 5 mil reais Parabéns, Arena CKP, na Copa, trouxe o Super Clube! Parabéns, Arena CKP! Parabéns, Arena CKP!